Meus amigos, antes de começar o vídeo, assim como todos, eu tenho que ajudar a Tia B com as contas, quer dizer, a Tia B é a responsabilidade minha, não a de vocês. Mas mesmo assim eu preciso, e cá entre nós, o lance das fotos com o JJ não vai bem. Então um breve jabá, eu venho com uma parceria com a Unopin, que basicamente é um software que vai melhorar, e muito na maioria das vezes, a sua conexão para jogos online. Mesmo que a sua conexão já esteja otimizada de natureza, seja top de linha, o Unopin faz mais do que isso. Inicialmente ele vai fazer a melhor rota possível entre o seu computador e o servidor do jogo, reduzindo assim a sua latência, melhorando o seu ping, reduz a sua perda de pacote, diminuindo significativamente o seu lag naquela play bonita, aquela play profissional, aquela caldo-bronza que só você sabe fazer, e além disso ela ainda aumenta o seu FPS. Aí eu te pergunto, vai perder essa? Se ajude e ajude o canal. Crie uma conta pelo meu link que está na descrição do vídeo, e seja aquele bronze profissional. Agora sem mais enrolação, bora pro vídeo. Crie uma conta pela conta pelo seu trustworthy. Crie uma conta pela própria plate. Tchau, tchau. Ah! Ah! Ok? Ah! Oh! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E aí 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 Oh, meu Deus. E aí, tá cansado de jogar os seus jogos online com lag, ping ruim, baixo FPS? Então venha para o NoPing, vem que o Aranha aprova, link na descrição.